Olha, na semana passada nós mostramos aqui no Notícia da Manhã motoristas que desviam do congestionamento ultrapassando pela faixa da direita sobre a faixa azul de pedestre e de ciclista também a faixa vermelha. Pois olha só, essa ação é comum também mesmo quando o trânsito está fluindo normalmente. Nós vamos ver agora um vídeo, veja só que nós recebemos. Bota o áudio. Tem uma edição de arte especial com a tela do game famoso da década de 90, o Top Gear. Olha só, olha o que o carro faz. Você vê que o trânsito está livre ali na Marechal Castelo Branco e mesmo assim esse veículo vai trafegando livremente e de forma desrespeitosa sobre as faixas de pedestre e de ciclista reservadas ali na Marechal Castelo Branco. Conduta proibida. Ele alcança até a Avenida Duque de Caxias, ele segue a Marechal inteira, mesmo com o trânsito livre. Olha só, ele só sai da faixa quando chega lá na Duque de Caxias, quando acaba a faixa que é exclusiva para os ciclistas e pedestres. Que absurdo, que coisa feia. Wrong way. Forma errada de transitar, infração gravíssima com sete pontos na carteira e 574,62 reais de multa. Faça mais isso não, meu amigo. Não dê esse mau exemplo não. E aí o telespectador aproveitou e fez uma brincadeira, né? E aí o telespectador, 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 o telespectador